Não documentar as suas transações financeiras, ou seja, não documentar as transações financeiras da batataria. É muito importante manter registrado todas essas movimentações financeiras da sua batataria, tá bom? Desde a compra de matéria-prima, a compra da batataria, até o pagamento das contas e, principalmente, você não pode esquecer aí do pagamento do seu salário. Defina o seu salário aí, ó. Meu salário é tanto pra você trabalhar. Então, defina aí essas documentações. Tudo isso deve ser documentado. Quanto que eu comprei, quanto que eu paguei, pra no final das contas você fazer um balanço ali, entender o que tá dando certo ou não. Isso também vai facilitar e viabilizar o seu controle da gestão financeira, tá bom? Fazer um fluxo de caixa. Isso pode ser também utilizado, talvez vocês não saibam disso, mas isso pode ser utilizado também em caso de uma fiscalização ou até mesmo uma auditoria da Receita Federal, tá? Que eles costumam fazer. E aí tem gente que fala, ah, mas eu vou montar um negócio tão pequenininho, não vou, tô começando agora, será que isso vai acontecer comigo? Gente, entenda uma coisa. Sua batataria vai crescer. Se você trabalhar, cara, você vai fazer esse negócio crescer, esse trem vai andar. E se ele começa a andar, é dinheiro que entra mais, Receita Federal, ó, cresce um zoião e vai lá verificar. E aí, pra que você não tenha problema com nenhuma auditoria, na prestação de conta ali, do seu imposto de renda e tudo mais, é bom que você mantenha aí registrado toda a movimentação da sua financeira, da sua, a movimentação financeira da sua batataria, pra não ter erro, tá bom? Pessoal, em tempos de vaca, de vacas magras, é bom ter um planejamento e controle do seu negócio. Isso pode trazer pra vocês algumas vantagens frente às concorrências. No nosso caso, que a gente não tem concorrência, se você tá melhor organizado, isso evita até outros concorrentes de fazer o que você tá fazendo, tá bom? É tipo franquia. Por que franquia tem muita liberdade? Porque ninguém fica imitando franquia, entendeu? Ninguém fica imitando a franquia do outro ali. Os caras, opa, isso aqui é uma logística de trabalho. Agora eu vou pegar essa modelagem aqui, essa roupagem e implementar no meu negócio. Pronto. Então, daqui a pouco, a nossa economia também, ela vai começar já a recuperação. Daqui a pouco, esse negócio passa, então ter um negócio que seja rentável se torna ainda mais essencial, tá? Então já se organiza desde o começo.